Bora lá, meus amigos. Será que vai baixar o WAX agora, já? Alegretti! No giro grátis, hein? Coisa que é raridade aqui no nosso canal, hein? Olha lá! Opa! Hoje é dia de imitar, meu parceiro. Hoje é dia de imitar. Bora lá, então? Bora lá, 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 bora lá... Rádio Globo 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 Rádio Globo